Vamos ver que é bom. Eu topo a parada por qualquer motivo, parceiro de festa, lamento perigo, a ração do esforas de aço batido, temos sempre pronto pra uma falta em vida. O ajojo que nos une, neste ritual primitivo, nesta cantiga da vida, que hoje reparto contigo, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aquele do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aquele do tempo antigo. Sei que desse jeito semo parecido, é no mano a mano, no mesmo efetivo, e no tempo feio seguimos unidos, me guardo um abraço, com Deus te bendigo. O ajojo que nos une, neste ritual primitivo, nesta cantiga da vida, que hoje reparto contigo, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos. Tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo.